Ao vivo, vamos chamar? Vamos lá, Rafael! Rafael Oliveira ao vivo do Pátio de Eventos lá em Bahia. O que foi que chegou por aí, Rafael Oliveira? Conta pra gente. Chegou o cachorro? Chegou o cachorro, a mulher grávida não chegou. Agora a gente vai precisar resolver isso aqui, porque chegou aqui o primeiro cachorro que chegou fantasiado, é o cachorro do? Leandro. Uma cachorra, né? É, uma cachorra, a Mille. Mille? Meses. Sete mil? É. E a fantasia é essa? O Carnaval? Carnaval. Bacana, ó. Então o primeiro par de ingressos vai aqui pro... É Leandro, né? Leandro. Vai pro Leandro, primeiro par de ingressos. Tá aqui, ó, área VIP. Vai levar a cachorra. Parabéns. Vai, ele é cachorra. Vai, ele é cachorra. Olha aí, a Mille tá fazendo sucesso no Todo Mundo na TV, ainda viu fantasiado e ganhou um par de ingressos pra hoje à noite. Olha só, agora nós temos um problema aqui. Sim, diga. A gente disse que queria uma mulher grávida e também teria que ser quem chegasse primeiro pra cantar. Quem chegou primeiro pra cantar aqui foi ele. Como é teu nome? Cé. Rubenildo. Rubenildo tá acompanhado, tá responsável, que é a... Edna. Né, I? Edna. 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 Isso. Edna, vai cantar também? Aham. Então vamos, vamos juntos os dois aqui. Juntos os dois aqui. É, quem souber cantar. Pode ser só ele, mas se você quiser fazer um back vocal aí. Vamos lá, vamos lá. Atenção, silêncio no estúdio. Vai. Vai. Mas um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Mas um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim. Porque eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim. Porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. Você foi embora e levou a parte de mim. E de mim. Meu diretor, valeu ou não valeu, diretor? Com certeza. Valeu, valeu, valeu. Então, dá-lhe o pão de ingressos aí pros dois. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. E não disse aqui que valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Lindo. O pão de ingressos, eu vou dar pra responsável, porque aí ela... Pera pra mostrar os outros cachorros que chegam lá também. Agora, ó, Nevoice Kids. Tem um tal com a voz dessa aqui. Pera aí, não vai brigar pelos ingressos agora, não? Pera aí. Deu câimbra em Rafael. Aí a responsável é ela. Obrigado, viu? Manda um beijo pra Vitor. Quer mandar um beijo pra quem? Vitor, beijo. Um beijo pra Vitor mesmo? Você quer mandar um beijo? Ninguém da tua família, não? Pra minha mãe, minha família, toda minha família. Ah, tá todo mundo... Eu quero dar um alô pra meu irmão robar. Pra meu irmão robar do grau. Tá certo? Não, o Samuca não. Não, o Samuca não tem bem mais não. Samuca não sai daqui faz tempo. Pois é, tem só pra uma grávida. Se a grávida não aparecer, a gente vê como é que a gente faz. Vitor, dois pares de ingressos já foram entregues. Certo. Tem mais a... Falta uma grávida aparecer aqui com uma comida esquisita que ela tenha desejo de comer, que é comer aqui ao vivo. Se não, não vale a pena. Volta aí com você, eu vou aguardar a grávida aqui. Pronto, vamos fazer o seguinte, né? Você vem pra cá, traz um par de ingressos pra cá e a gente vai... Hino, a gente aqui tem mais tempo do que eles. A gente tem 40 minutos de programa ainda, a gente pode pedir pra grávida vir pra cá. Se chegar até o final do programa, uma grávida com desejo de comer uma coisa estranha e que coma aqui, melancinha com manteiga, nada que vai matar o menino, pelo amor de Deus. Nada que vai ofender, né? A questão vai tudo ser preso aqui. Já estourou o tempo, já...